Nicolás Koster, ator de Mulher Maravilha, morre aos 89 anos. Arumutuka Notícias Nicolás Koster, conhecido pelos filmes Todos os Homens do Presidente Mulher Maravilha, morreu aos 89 anos. Segundo o Deadline, o ator faleceu ontem em um hospital de Miami, nos Estados Unidos, e a informação foi divulgada pela filha de Nicolás, Diane Koster. Há uma grande tristeza no meu coração esta noite, porque meu pai, o ator Nicolás Koster, faleceu às 9 horas e 1 minuto da noite em um hospital na Flórida. Por favor, se inspirem em suas conquistas artísticas e saibam que ele foi um ator de verdade, escreveu ela. Nascido em Londres, na Inglaterra e criado na Califórnia, Nicolás Koster, iniciou seus estudos de atuação na Royal Academy of Dramatic Art, na capital inglesa e depois em Nova York. Além dos filmes, o ator também é conhecido pelas novelas locais, All My Children e Santa Bárbara. Nicolás Koster nasceu em 3 de dezembro de 1933. Filho de mãe americana e pai neozelandês, que era crítico de teatro, londrino e comandante da marinha. Ele foi criado nos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia. Koster voltou para a Inglaterra para estudar atuação na Royal Academy of Dramatic Art. Ele também estudou atuação com Lee Strasberg na cidade de Nova York. Koster estava em Triggs com Sarah Thompson, She Saul com Michelle Lee, Caso Contrário com Tom Courtney e Little Foxes com Elizabeth Taylor, que foi encenado na Broadway. Koster apareceu na novela da NBC Young Doctor Malone. Ele criou o papel do professor Paul Brighton em The Secret Storm, um papel que desempenhou em 1964 e de 1967 a 1968. Ele interpretou John Eldred no drama serializado do horário nobre Our Private World e em As The World Turned. Sua primeira aparição na televisão foi em um episódio de The Steel Hour em 1959. Koster apareceu mais de 80 vezes em 36 programas de televisão, notadamente no papel de David Warner, o pai do personagem Blair Warner, na Citicom, Os Fatos da Vida. Koster criou o papel de Robert Delaney em Somerset em março de 1970 e mais tarde mudou-se para Another World interpretando o mesmo personagem. Ele interpretou Gangster que virou informante Anthony McKenna em One Life to Life, mas deixou a série para criar o papel de Lionel Lockeride em Santa Bárbara. Ele interpretou o sequestrador Steve Andrews na novela da ABC All My Children e voltou a Another World para seu 25º aniversário em 1989. Ele voltou ao seu papel em Santa Bárbara em 1990 até que o show foi cancelado em janeiro de 1993. Ele apareceu em As The World Turned de 1993 a 1995. Koster era instrutor de mergulho e mantinha uma fundação que organiza passeios de barco e ensina mergulho para pessoas com deficiência, com licença de capitão. Ele se casou com a atriz Candace Riligos e se divorciaram em 1981. Eles tiveram dois filhos. Comunicamos o falecimento do ator Nicholas Koster de Mulher Maravilha e todos os homens do presidente. Comunicamos o falecimento do ator Nicholas Koster de Mulher Maravilha.